Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora Conta que lida com a nossa senhora Jogo de dentro, jogo de fora A alegria, a alegria da honra Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora Conta que lida com a nossa senhora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora Jogo de dentro, jogo de fora A alegria, a alegria da honra